Vocês pediram bastante essa disputa. Bomber ou Volcano? Qual o melhor contratipo do Polo Blue de Ralph Lauren? Vocês é que vão decidir. Mas claro, aqui a gente não pipoca, eu vou falar qual é o meu favorito. O que não quer necessariamente dizer que é o melhor. Vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Se você está pensando em comprar aquele contratipo, mas está com um pouco de receio de comprar as cegas ou não está confiando na palavra dos youtubers, a Lecine tem os decantes dos seus contratipos favoritos. Seja para levar no bolso, na bolsa, na mochila ou muqueado em qualquer outro lugar, quanto para você não arriscar e comprar uma fragrância sem conhecê-la completamente. E a Lecine ainda oferece a opção do cupom de desconto Lecine 5, que dá 5% de desconto. E comprando hoje, eles enviam já no próximo dia útil, assim vocês não ficam reféns de não ter no estoque. Então dá uma passada lá, lecine.com.br Polo Blue é uma das fragrâncias mais populares aqui no Brasil e claro, também é no mundo. É um perfume simples, é uma fragrância elegante, bastante versátil, um perfume bem sério, bem sóbrio e que embarcou bastante no sucesso do polo tradicional, aquele do Frasco Verde. Quando saiu um polo do Frasco Azul, o pessoal correu atrás para conhecer, especialmente por ser uma fragrância que cai muito bem para o nosso clima aqui brasileiro. O Brasil demanda fragrâncias frescas, fragrâncias aquáticas com leve toques cítricos, esse tipo de coisa o brasileiro gosta muito. A gente tem várias outras fragrâncias que seguem a mesma linha e que fazem também muito sucesso. As casas de contratipo, claro, aproveitaram e lançaram as suas versões do perfume de Ralph Lauren, o Polo Blue. Tanto é que a Tera Cosméticos tem como carro-chefe, basicamente, o Volcano. Ele é um dos perfumes e eu acredito que talvez seja até hoje a fragrância mais vendida da casa. Ele é muito, muito popular justamente por causa de suas inúmeras qualidades. O Polo Blue em si foi um dos primeiros perfumes importados que me despertou um desejo. Quando eu senti ele lá em 2018, eu imaginei que aquilo ali fosse o cheiro de rico. Cheiro de rico não existe, mas há umas analogias aí que a gente acaba fazendo no mundo da perfumaria. Nós, youtubers, vocês também, isso acaba acontecendo. O pessoal busca por esse tipo de coisa. Mas, enfim, o Polo Blue foi uma das fragrâncias que mais me encantou no começo desse mundo de perfumaria e foi por muito tempo um dos perfumes que eu mais quis adquirir. Hoje em dia já nem tanto, não gosto tanto dessas fragrâncias aquáticas, não é a minha praia, né? Mas assim como eu me rendi aos cítricos, talvez eu acabe me rendendo a esse tipo de fragrâncias ainda mais pra frente, né? Assim por conta, nunca diga nunca, não é mesmo? O Polo Blue é um dos perfumes também que passou pelo processo de reformulação. Quando ele foi lançado lá em 2003, ele tinha um toque a mais de camurça, ela era um pouco mais rústica, existia uma leve nuance sabonetada no perfume também e com o passar dos tempos, essa camurça e o gerânio foi dando uma boa diminuída e o perfume deu uma mudada. Hoje em dia você sente muito bem o pepino, o melão, suculento, aquático, levemente, muito sutilmente adocicado, com toque esverdeado, levemente marrento, inclusive, do manjericão e um fundo muito sutil, muito suave da camurça e das madeiras. Antigamente, na sua primeira versão, o perfume tinha bastante camurça, você conseguia sentir ela com muito mais clareza no fundo do perfume e o gerânio trazia uma leve nuance assabonetada também pra fragrância que hoje em dia não está presente, trazendo só aquele aspecto de coisa esterilizada. É quase como se ele também tivesse uma nuance levemente sintética ao perfume. Um dos calcanhares de Aquiles do Polo Blue é justamente a sua performance. Não é uma fragrância que performa muito bem, tem uma fixação que vai de 4 a 5 horas e uma projeção bem moderada, dando a um tipo de fragrância intimista já logo de cara. Não é um perfume que chama atenção por onde você passa, a pessoa vai precisar estar bem próximo de você pra poder sentir o cheiro exalando de você. Você até consegue sentir ele bem, mas a pessoa de fora vai ter um pouco de dificuldade. Ainda assim, em termos de cheiro, a fragrância é muito gostosa, muita gente fala que ele é um baita perfume e se ele faz sucesso até hoje, ainda que tenha uma baita performance, aliás, ainda que tenha uma baixa performance, quer dizer que é uma fragrância muito bem aceita aí no mercado. Vamos começar pelos contenders aqui. Começando, claro, pelo ano que veio primeiro, o Volcano da Tera Cosméticos. É um dos carros-chefes da Tera e ele tem essa apresentação diferenciada justamente por isso. Os contratipos padrões têm essa outra apresentação que vocês já estão cansados de ver, como está aparecendo na imagem aí na tela. O Volcano tem essa apresentação exclusiva aqui, né? Vem nesse bercinho, numa caixa azul e o frasco também é diferente, como vocês podem ver aqui. Na câmera está um pouco escuro, mas ele é um frasco azulado, né? O Volcano se assemelha muito mais à versão atual do Polo Blue. Ele é mais fresco, mais aquático, mais frutado. Ele tem também a mesma pirâmide olfativa do Polo Blue, na saída tangerina, melão e pepino. No coração tem manjericão, sálvia e o gerânio, no fundo as notas amadeiradas, camurça e almíscar. Um dos pontos positivos do Volcano é a sua alta similaridade e a sua performance, que é melhor em relação ao perfume original de Hoffman. Já nos pontos negativos, é comum ver alguns relatos das pessoas alegando que o Volcano é sintético. Mas eu diria que ele é sintético entre aspas, porque o que pode ser atribuído a isso é justamente o cheiro do gerânio, que traz aquele toque meio de metal esterilizado, aquela nuance meio diferente e exótica para o perfume, que até o deixa meio ozônico. Esse cheiro meio ozônico é que pode confundir as pessoas acreditando que se trata de um perfume sintético, mas é uma nuance que você também sente no Polo Blue. Talvez aqui seja um pouco mais concentrado, por ser um eau de parfum, e o Polo Blue um eau de toalete. Fique aí a principal diferença entre a fragrância original e o Volcano. Eu particularmente gosto muito do Volcano, muita gente recomenda ele. Vocês podem ver aí nos comentários também que as pessoas gostam demais esse perfume. Tanto é que ele é um dos mais vendidos da Terra Cosméticos. A Valentino Viegas lançou não faz muito tempo o Bomber, e ele ganha esse nome justamente por ser uma versão bem potente do nosso querido Polo Blue. Aqui você tem maior rusticidade, é um perfume que se inspira na versão mais antiga. Aqui é a caixinha que ele vem, a caixa padrão, com o rótulo azul aqui do perfume. O bomber se inspira na versão mais antiga. Você sente que mais camurça, você sente também mais daquele lance assabonetado. É uma fragrância que traz rusticidade, um pouco mais de aspereza e um pouco mais de arestas na fragrância. Por conta disso, ele tem um ponto fraco que é a menor similaridade. Algumas pessoas podem até considerar que é essa rusticidade algo mais, como um ponto vantajoso. Um outro ponto vantajoso do Bomber também é a sua performance. Ele ganha esse nome justamente por conta da performance relativamente elevada para esse tipo de fragrância. Fixando aí 8 a 9 horas para uma fragrância fresca, aquática, usônica. Ter esse tipo de performance é muito boa. É praticamente o dobro de performance do que você encontra no perfume de Ralph Lauren. Mas isso vem ao custo de ter o ponto fraco a menor similaridade em relação ao que vocês têm hoje em dia aí das fragrâncias do perfume Polo Blue. Se você gosta um pouco mais desse lado rústico, o Bomber acaba sendo uma fragrância que vai entregar mais para você. E esses foram os dois contêineres, as fragrâncias que estão ali na disputa. Agora eu quero saber de vocês. Eu preciso que vocês comentem aqui embaixo qual dessas duas fragrâncias, mesmo que você não conheça, qual dessas duas te chama mais atenção? Quais características que eu apresentei aqui que vocês consideram que ficaria mais agradável? Se vocês fossem comprar num blind, por exemplo. Se vocês fossem comprar sem conhecer essas fragrâncias. Claro também vão ter os comentários aqui embaixo que é falando sobre o Volcano e sobre o Bomber que eu quero saber de vocês também qual vocês preferem e vocês deixam o like nesses comentários. Então complementando a apresentação que eu fiz, o Volcano nós temos relativamente uma maior versatilidade, muito mais similaridade em relação à fragrância atual. Ele é mais fresco, ele é mais cítrico, ele é mais frutado, ele é um pouco mais ozônico também, perde-se um pouco da camurça, assim como o Polo Blue também perdeu. Mas é praticamente um clone, não é exatamente um clone, mas ele é praticamente um clone. Muito, muito similar e tem uma performance que é bem condizente a esse tipo de fragrância e ela é ainda superior em relação ao perfume Polo Blue. Aqui no Bomber a gente tem uma menor similaridade, mas isso vem em troca de uma performance maior, um toque maior do assabonetado, uma maior também presença da camurça. Perde-se relativamente versatilidade, ainda que é uma fragrância bem fresca, bem versátil, que ainda dá para ser utilizado no dia a dia, mas com menos similaridade. E aí, eu quero saber de vocês, o que vocês gostam mais? Rusticidade, praticidade, assabonetado, aspereza, lisura e suculência. Qual dessas duas características vocês preferem? É isso que vai determinar, de fato, qual dos dois perfumes é melhor para vocês. Se vocês acompanham bem o canal aqui, sabem que o meu gosto tende mais para o lado cítrico, amargo, alguma coisa mais áspera e também que eu gosto muito do assabonetado. E aí acaba sendo o Bomber o meu favorito, mas é exclusivamente por causa dessas duas características. Não tira nem um pouco o mérito do Vulcano, que é carro-chefe da terra, é uma fragrância que está muito bem estabelecida e que tem muita gente que recomenda e que vai acabar recomendando o Vulcano em cima do Bomber, por exemplo. Particularmente, você ter um ou outro é até cabível numa coleção. Afinal de contas, se você gosta demais do Paulo Blue, você pode ter até mesmo o original e usar esses dois danadinhos aqui de acordo com o seu humor, alguma coisa desse tipo. Se você está um pouco mais nervosinho, aí você vai de Bomber e fica com aquela aspereza, todo aquele assabonetado agressivo. Se você está mais bonitinho, se você está mais de boinhas, aí você vai com o Vulcano, que é mais amistoso, mais abracinho. Então é isso. Eu gosto mais do Bomber, mas o Vulcano também não é de se jogar fora. Tem que se dar muito mérito. São duas fragrâncias incríveis e eu quero saber de vocês qual dos dois vocês preferem. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente restinho de semana. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau.